Galera, interrompendo a programação do Multishow, hoje a gente tá assim, cada sorriso é um flash, uma surpresa Porque hoje é dia de lançamento, tem um clipe novo lançando pra galera pela primeira vez cantando em inglês Minha nova música Will I See You, e pra isso eu não podia deixar de pender, é o Multishow, minha segunda casa, né galera Tô aqui invadindo de vez em quando pra você assistir, você que ainda não viu o meu clipe novo A gente tá interrompendo aqui o Multishow pra mostrar pra vocês com exclusividade meu novo clipe Will I See You, assiste aí